Quando as chamas dos Lampiões se apagaram e a eletricidade iluminou o Porto Alegre, a Carrize estava lá. Em pouco tempo, os bondes puxados à mula seriam trocados por modernos bondes elétricos, importados da Inglaterra e dos Estados Unidos. Quando os elétricos ficaram obsoletos, os ônibus vieram para substituí-los, testando novos combustíveis menos poluentes, como o gás natural e o biodiesel, implantando novas tecnologias, como o telefone público-veicular. Investindo em projetos sociais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes carentes. A Carrize estará sempre ao lado dos Porto Alegrenses, acelerando para o amanhã. A Carrizei Fallo